O que que hoje você já consegue fazer que você não conseguia fazer antes? O que eu consigo fazer... O que que mudou na sua vida? É chegar em casa e falar assim pra minha irmã, eu chamo ela de negra, eu falo assim Negra, vamos comer em algum lugar bom hoje? Vamos! Negra, vamos sair eu, você, meu sobrinho, meu irmão, meu cunhado, vamos pro barco aquático? Vamos! Negra, não se preocupe, se tiver faltando arroz e feijão, eu reponho Pode aplaudir, gente Pode aplaudir, gente, porque essa é uma atitude nobre, de homem, digna mesmo, que é cuidar dos outros Para a sua família Quem tem a sua mãe ao seu lado, abraça ela, acorda todo dia e fala, mãe, eu te amo Hoje é um dia mais que especial Que eu lembro de você, que não dá pra esquecer Mãe, eu amo você Fátima, Conceição da Silva, mãe, eu te amo Fátima, Conceição da Silva, mãe, eu te amo